Tá, se liga como ela tá Olha como ela tá, se liga como ela tá Tá me deixando louco Jogando a bunda pro ar Jogando da bunda pro ar Jogando da bunda pro ar Se liga como ela tá Olha como ela tá, se liga como ela tá Tá me deixando louco, jogando a bunda pro ar Olha como ela tá, se liga como ela tá Tá me deixando louco, jogando a bunda pro ar Punda, bunda, bunda, bunda Se liga como ela tá Se liga como ela tá Transcrição e Legendas Pedro Negri